Olá, pessoalzinho querido, sejam todos muito bem-vindos, porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. Eu sou a Bernadette Terrassiano e convido você para se inscrever no nosso canal, tocar o sininho das notificações, escolhendo a opção todas, pra você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. E este vídeo é para o quadro Pessoas. Nós vamos falar sobre um assunto aí que está bombando nas redes sociais, né, pessoalzinho querido? Nós vamos falar sobre a Ana Hickman, o Alexandre Correia e também o Edu Guedes, né? Horas após o noivado de Ana Hickman, O Alexandre Correia diz para a acusação relacionada ao filho do ex-casal. Ele diz, entre aspas, pessoas doentes. Alexandre Correia, ele veio a público, nessa sexta-feira 28, insinuar que Alesinho, seu filho com Ana Hickman, tem sido ensinado a mentir, entre aspas. Apesar de não ter citado nomes, a referência à idade da criança deixa explícito que se trata de uma acusação contra a ex-mulher. Ensinar uma criança de 10 anos a mentir para o pai é um crime. É algo feito por pessoas doentes que precisam entender a gravidade da justiça e parar de se considerar tão espertas. Para aqueles que fazem isso, recomendo tratamento psiquiátrico imediato. Seu caso é mais grave do que posso imaginar. Ele iniciou assim. Alexandre, acusado por Ana de desvio de dinheiro e outros crimes, completou, ensinar o filho a mentir. A mentira e o mal caminham juntos. Apenas alguém de índole duvidosa teria a capacidade de passar para seu filho algo tão prejudicial e devastador. O desabafo de Alexandre foi publicado horas depois de Ana anunciar que está noiva de Edu Guedes. O pedido confirmado pela assessoria de imprensa da apresentadora aconteceu durante uma viagem do casal a Portugal. Livramento, diz Alexandre Correia, sobre o fim do casamento com Ana Rickman. Alexandre também utilizou as redes sociais para esbravejar contra Ana. Eu não sinto a menor falta da outra parte. Foi um livramento que eu tive na vida. Eu fui muito maltratado, que nem um lixo, um verme, mas não tem importância. Hoje ela lambe e trata muito bem esse novo companheiro. Eu fico feliz e torço muito por isso, disparou Alexandre, né? O Alexandre ainda ironizou o histórico de relacionamento de Edu Guedes. Se ela não tratar bem esse rapaz, todo mundo sabe que ele tem um histórico bastante intenso, né? Aliás, extensos. Como, por exemplo, né? Ele teve um relacionamento com a apresentadora Eliana. Ele não é muito bom de relacionamento. Tem um vasto histórico de relacionamento por aí. Tô muito bem sozinho e assim vou continuar, afirmou o Alexandre Correia. Bem, pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte aqui embaixo, deixa seu like, que é muito importante para o nosso canal e nos veremos no próximo vídeo, ok? Tchau, tchau!